Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Preparei aqui essas páginas lindas da revista Avon pra vocês. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos, sou revendedora online, virtual e muito real. Eu vim apresentar em primeira mão aqui no YouTube pra vocês e no Facebook o Avon Surreal Magic. Gente, aí me deu uma saudade daquele Eternal Magic. Quem lembra que era a Grazi Mazzafera que fazia a propaganda? Depois eu vou tentar achar aqui o vídeo e vou linkar pra vocês, tá bom? Amava aquele perfume, tenho até hoje o meu. Eu uso de gotinha pra não acabar, Avon, pelo amor de Deus, né? Tomara que esse Magic seja bem parecido, já tô louca pra receber. Então como a gente não recebe os produtos de antemão e esse é um pré-lançamento, eu tenho como mostrar pra vocês a revistinha e assim que eu tiver o produto em mãos eu mostro pra vocês também. O legal é que eles põem toda a informação aqui pra gente completa. Então ele é novo, adocicado, amadeirado, pra mulheres que encantam com seus mistérios. Ele é pra mulheres românticas e sensíveis que tem um jeito misterioso e mágico de viver e sonhar. Eu acho a embalagem dele incrível, muito linda. Assim, pra ter na sua penteadeira ali, é muito, muito top. Ela é uma oportunidade única por ser a capa da revista, né? Da campanha 6. Então tem que aproveitar, ela vai estar numa mega promoção. Então vale a pena e vai ter amostra grátis também, que vale muito a pena. Então a gente manda. Quem compra na Grazi Cosméticos sabe que sempre vai cartinha, vai brinde, vai amostra. Então vale a pena comprar na Grazi Cosméticos mesmo, tá? Esse é o nosso diferencial e atender vocês é o que a gente ama fazer. Então ele vai ter o topo, o acorde de magique, o corpo flor de jasmim e o fundo âmbar, tá? Então ele é mais misteriosa. Eles colocaram uma linha, assim, entre mais romântica e mais misteriosa, né? O Surreal Utopia, que também é um dos mais vendidos aqui na loja, ele tem o topo de groselha negra brilhante, ela é encantadora flor de jasmim de corpo e baunilha esplêndida de fundo. O Surreal Garden, que também é um dos que a gente mais vende, é o primeiro da linha e ele é um sucesso de venda. Olha, a embalagem era de 100ml, agora é só 75ml, mas vale muito a pena. São edições limitadas, tá? Então ele vem e vai da revista, então nunca sabemos quando tem ou quando não tem. Só no Grazi Cosméticos você sempre vai ter esses produtos em estoque, tá? Porque a gente garante o menor preço e o estoque pra vocês. De repente não é o menor preço porque a gente não consegue negociar com a compra, mas sempre vai ser um preço justo. Aqui sempre vai ter preço justo. Frescor das folhas verdes, delicadeza do lírio e da água, intensidade das madeiras, que é o topo, o corpo e o fundo do Surreal Garden. Ele é um floral ervas. E a gente tem o Sky também, que o topo é a corde extravagante de frutas vermelha, o corpo encantador e elegância da flor rainha da noite e o fundo a corde sensual de madeira. A revista tá muito linda, o preço de lançamento dele é R$ 59,99, tá com desconto de R$ 10,00. Então você vai pôr R$ 10,00 no bolso ao comprar no lançamento. Ele tá como moderado, então ele tem um número de óleos essenciais que vai deixar aí pelo menos de 6 a 8 horas por dia esse perfume no seu corpo. Ele mistura um punhado de sonhos, uma pitada de fantasia, um toque generoso de mistério e entregue-se ao universo de Surreal Magic. Adocicado madeira, uma combinação do encantador acorde magique com a delicadeza da flor de jasmin e o toque acolhedor e sofisticado do âmbar. Então espero vocês no próximo vídeo. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal que vai ter muito mais informações sobre seus produtos favoritos. Um forte abraço!